Fala galera arretada do canal. Se inscreve, e deixa o like, nos motive a manter o canal. Nessa quarta-feira novas notícias sobre as negociações do Esquadrão da Boa Terra, surgiram à tona. Por boatos na internet, comentários de repórteres esportivo, se soube de possível anúncio de negociação do Tricolor com Jael, que está no Grêmio, e participou do Mundial de Clubes. Jael teve passagem pelo Bahia, e ajudou a equipe a sair da Série B, e ir para a Série A. As informações não foram confirmadas pela direção do Bahia, e o jogador não está em negociação. Jael tem 29 anos, e não marcou nenhum gol com a camisa do Grêmio em 17 partidas. Vamos esperar os próximos dias para confirmar. Eu acho difícil o Bahia trazer Jael, porém procurei informações de um contato do ramo esportivo, e, ele me disse que existe essa conversa. O Esporte Clube Bahia ainda não anunciou, no entanto, segmentos da imprensa paulista ligados ao Santos Futebol Clube anotam que o volante Gregori pode ser o novo reforço do Tricolor de Aço. O jogador se destacou na Copa Paulista de 2017 de aspirantes. Pertence ao São Carlos, e estava emprestado ao Santos. Seja quem for e como for, segundo o jornal diário do Peixe, o jogador deve chegar a Salvador na segunda-feira para assinar contrato com o Tricolor de Aço. Agora é esperar para ver o que acontece. Acertou a contratação de Gregori, volante que se destacou pelo Santos bem em 2017. O jogador estava emprestado pelo São Carlos ao Peixe, que não quis exercer a opção de compra de R$ 2 milhões, por 60% dos direitos econômicos. Gregori chegou ao Santos bem em 2016, mas, por conta de uma lesão, atuou apenas cinco partidas na temporada e teve contrato prorrogado por mais um ano. Em 2017, ele disputou 24 jogos e marcou um gol, chamando a atenção da torcida, que pediu que o atleta ganhasse uma chance entre os profissionais. O jogador chegou a participar de treinamentos na equipe principal, mas não foi utilizado. O volante foi capitão e um dos principais jogadores do Santos na Copa Paulista e no vice-campeonato do Brasileirão de aspirantes. O Bahia de fato está se reforçando. Cada dia que passa novidades aparece. E outro atleta do Cruzeiro pode estar indo para o Fazendão. Fora dos planos de Mano Menezes no Cruzeiro, o atacante Rafael Marques pode reforçar o Bahia em 2018. Nesta quinta-feira, 11, a tradicional rádio Itatiaia de Minas Gerais revelou uma negociação entre mineiros e baianos para o atleta defender o esquadrão já a partir do estadual. Na tentativa de colocar Rafael Marques em outros clubes, o Cruzeiro chegou a oferecer o jogador como moeda de troca em negociações na atual janela de transferências, mas não teve sucesso. A reportagem tentou obter informações com o clube, mas o tricolor tem não revela detalhes de possíveis reforços para não atrapalhar as negociações. Através de um comunicado publicado em seu site oficial, o Bahia oficializou na manhã desta quinta-feira, 11, a transferência, em definitivo, do lateral direito tinga para a equipe do Fortaleza, que vai disputar o campeonato cearense e a Série B campeonato brasileiro nesta temporada de 2018. Em troca pelo lateral, o Fortaleza cederá um atleta, também em definitivo, para o esquadrão de aço. Trata-se do jovem meia-atacante Isaac, de 16 anos, que é uma das principais revelações da base do time cearense. Isaac chamou a atenção da equipe de captação do Bahia durante a disputa da Copa do Nordeste Sub-20, no mês de novembro. O atleta também jogou a Copa São Paulo, onde marcou um gol e deu uma assistência. Tinga chegou ao Bahia sob muita expectativa, no início de 2016, já que chegou a ter sua contratação disputada com o Grêmio. Porém, o atleta não conseguiu apresentar um bom futebol e não conseguiu cair nas graças da torcida. No total, ele atuou em 30 partidas com a camisa do esquadrão. Em 2017, ele foi emprestado ao Juventude RS, onde atuou em 21 partidas pela Série B do Brasileirão. A CIDADE NO BRASIL